O LEGADO DAQUELE ESCUDO É COMPLICADO O MUNDO Da de cabeça pra baixo As pessoas precisam de proteção Precisam de um símbolo Qual é o nosso plano? Nenhum plano Ótimo Nenhum plano Nenhum plano O que tá rolando nesse seu cérebro robótico? Não vai querer saber Ah, tô vendo ele trabalhando Engrenagens Tão dando defeito, pegando fogo Cara, eu te odeio E eu trarei honra para todos Seu espírito é evidente Uhul Vem no mar Vocês entraram aqui como estranhos Mas depois de hoje Será uma família E eu te odeio E eu te odeio É isso 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 É isso